E em Ibiporã, a Secretaria de Saúde está apostando nas armadilhas para o mosquito da dengue e assim fazer o controle da doença. 22 armadilhas foram colocadas em casas do Jardim Terra Bonita, vizinho ao São Rafael, onde a epidemia começou na cidade. Trata-se de um vaso plástico que deve ser mantido com água. A palheta é a isca para o mosquito depositar os ovos. Depois de uma semana, os recipientes serão recolhidos e analisados pela UEL para contabilizar a incidência do Aedes aegypti no bairro. Ibiporã confirmou até agora 314 casos de dengue. Outros 1.087 exames ainda não têm resultado. Olha, essas armadilhas aí, conhecidas também como ovo-trampas, não é? Essas armadilhas foram desenvolvidas pela UEL. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o professor José Lopes, aqui na TV Tarobá, um dos idealizadores deste projeto, que foi incisivo ao afirmar que as equipes de endemias, as equipes que trabalham em campo, têm que obrigatoriamente colocar lá um biólogo, um especialista no Aedes aegypti, para investigar melhor o seu comportamento. E essas armadilhas aí têm sido uma ferramenta extraordinária neste sentido. Aliás, o comportamento do mosquito vem mudando, ele vem se adaptando, ele vem modificando a sua forma de atuar, vem sendo, inclusive, mais perigoso. Por isso, é só lembrarmos que nós estamos aí chegando no inverno, mas já com temperaturas de inverno. A estação não chegou ainda, mas o clima de inverno já chegou. E o número de casos continua aumentando, em Londrina, continua aumentando, em Ibiporã, em Cambé, e todas essas cidades, nós estamos aqui fazendo um cinturão de dengue, não é? E isso é terrível. Por isso que eu acho que Ibiporã está um pouco mais avançada nesse aspecto do que a própria cidade de Londrina. Porque aqui, a situação, um pouco mais a situação vai ficar sem controle. Ainda bem que a queda sensível na temperatura pode significar aí, pelo menos, uma desaceleração, não é? Dos focos do mosquito e, consequentemente, lá na frente, dos casos de dengue. O importante nisso tudo é cada pessoa se conscientizar do seu papel nesta guerra contra o Aedes aegypti, não é? Nesta guerra contra o vetor. Porque esperar só do poder público, esperar só da prefeitura, da secretaria estadual de saúde, não vai resolver. A questão do fumacê, a gente sabe que a eficácia do fumacê, ela só é plena. Se cada pessoa abrir literalmente as portas, literalmente as janelas, cobrir os alimentos, tirar as pessoas, tirar os animais e deixar aquele veneno entrar. Porque ele tem que matar o mosquito. Agora, como nós estamos numa época de baixas temperaturas, a tendência das pessoas é exatamente o contrário disso. É fechar as casas, fechar portas, fechar janelas, até por causa do frio. E talvez o veneno não tenha a sua plena eficácia. Mas, repito, a participação de cada pessoa nessa batalha é fundamental.